Eu recebi um pedido para poder fazer uma análise desse jogo da From Software, o Elder Ring. O pessoal está com saudade das análises, do trailers, e eu ia fazer uma análise de um outro jogo. Eu ia fazer análise de um outro jogo que eu já até estava trabalhando, mas como eu fiz o Binary Smoke, eu vou deixar o outro jogo que foi pedido pela mesma pessoa, para depois eu vou fazer a análise do Elder Ring agora. Foi até bom eu ter assistido o trailer antes, porque eu não sabia que esse jogo era da From Software, responsável pelo Dark Souls, pelo Sekiro e pelo Bloodborne. Eu me lembro quando eu estava vendo esse trailer, eu pensei comigo, nossa, tem bastante inspiração no Dark Souls e no Sekiro. Para você ver como os jogos bons acabam incentivando outros futuros jogos. Mas na verdade, é claro que tem influência, são dos mesmos desenvolvedores. Então foi até bom eu ter visto o trailer antes, mas vamos lá. Esses caras, eles sabem fazer RPG, isso é inegável. Não é o estilo de jogo que eu gosto, porque eu acho muito difícil. E também porque são jogos assim, que tem, eles são meio darks. E eu sou meio medroso, então eu acabo não jogando. Mas isso não me impede de reconhecer o valor do jogo. Os jogos são ótimos, da From Software. Tanto o Dark Souls, como o Sekiro, como o Bloodborne, são todos ótimos jogos, ótimos RPGs. E bem difíceis, todo mundo sabe disso. E ele tem uma mecânica específica de luta, que eu não sou muito fã, mas eu já joguei outros games que tem a mecânica parecida, e eu até que me saí bem. Mas eu confesso que eu prefiro outro tipo de gameplay, outro tipo de mecânica de luta. Mas o que me chamou atenção logo no início desse trailer, eu faço análise de trailers que eu acho interessantes. São trailers que eu acho que são interessantes e tem coisas pra falar. Primeiro porque você tem ali a imagem do cavaleiro ali, né? Do personagem que provavelmente é o personagem principal, tá com um capuz e tal. Mas logo em seguida eles te mostram essas ruínas, esse local aqui meio, como é que eu posso dizer, meio desolado. E você, olha que interessante, você além das ruínas e tendo esse efeito maneiro aqui de luz, você tem uma árvore gigante aqui. Então isso aqui de cara já te disse que o jogo vai ter toda uma pegada mais mística, uma pegada mais fantasiosa, principalmente fantasiosa. E é muito interessante, muito interessante, porque você vê que a luz, entre aspas, não, que seria a luz do sol, né? A luz do sol, ela tá vindo principalmente, ela tá sendo emanada da árvore. Muito legal isso aí. Eu vou mudar aqui. Olha que maneiro isso. Olha que da hora. É muito, muito bonito. Eu adoro esses jogos que tem uma pegada meio de fantasia, principalmente, né, fantasia. Não precisa necessariamente ser medieval. Pode ser uma fantasia meio ficção científica e tal. Mas eu adoro jogos de fantasia com um certo cara de medieval, porque a liberdade que essa galera tem pra poder construir cenários incríveis e bonitos é muito grande, né? Porque a liberdade é 100%. Você não tem compromisso nenhum com a verdade, com a veracidade, com aquilo que nós conhecemos. Então você vê que essa árvore gigantesca representando, eu não sei se a representação dessa árvore no jogo é essa, mas geralmente o símbolo de árvores assim é o famoso símbolo da vida, né? Geralmente são chamadas de árvores da vida. E você tem aqui o contraste do escuro, das sombras, das ruínas, com essa luz emanada da árvore. E olha essa criaturinha aqui. Que da hora. E ela tá segurando um cajado aqui. É muita influência, obviamente, de Sekiro, né? Eles fizeram Sekiro, foi um jogo que fez muito sucesso da empresa e eles resolveram trazer elementos do próprio Sekiro e junto com Dark Souls e tentar fazer um negócio diferente. Porque você vê elementos de Sekiro aqui, você sabe que é um universo que meio que te lembra um Dark Souls. No entanto, tem uma pegada visual totalmente nova. Que é uma mistura assim como se fosse uma aquarela, mas mais puxando pra pintura do que pra aquarela. Eu acho lindo isso. Você tem aqui o alaranjado, né? Do outono, deixa eu voltar aqui um minuto. Você tem aqui o alaranjado, amarrosado do outono. Das árvores aqui, as folhas em breve cairão. Eu acho muito legal isso aqui. Isso aqui é um acampamentozinho bem básico. Você tem aqui a cabana com o estandarte de seja lá o que for. Não sei se é um clã, ou seja, enfim, não sei. A gente sabe muito pouco. E aí você tem um vulcão. Olha que interessante. A princípio você olha e pensa que é uma montanha. Só que você vê que essa montanha é como se ela tivesse sido quebrada. É um conceito muito fantasioso isso. Muito surreal. Muito sem compromisso com a realidade e totalmente mergulhado na fantasia. Porque é uma montanha oca em que parece que foi quebrada. Uma parte dela arrancada e aí você tem esse vapor vindo de dentro dela. Então é um vulcão totalmente estilizado. Deve ser tão legal andar por esse mapa e ver essas coisas. E tem essa parada aqui que eu não sei o que é. Se é uma luz o que é, é uma coisa meio fantasmagórica. E olha esse céu amarelado. Olha essa luz. Muito da hora. Olha o que eu estou dizendo. Os cenários desse jogo, deve ser tão prazeroso andar pelos cenários desse jogo. É porque ele vai ter uma pegada que, como eu disse, eu não gosto. Mas eu provavelmente vou ver um detonado desse game. Eu adoro esses, esses, eu não sei como é que eu chamo. Mas isso daqui é algo bem comum. As pedras que flutuam, os destroços que ficam meio como se tivessem numa, numa órbita. Só que dentro do local. Quando a gente vê isso aqui no espaço, pô, é maneiro e tal. Mas você meio que espera. Você vê isso aqui, que é uma espécie de, a gente sabe que tem gravidade, mas falta gravidade ao mesmo tempo. É um negócio muito da hora. E aí você tem esse contraste. Eu adoro isso. Eu adoro luzes. Eu adoro a questão da fotografia em si. Da cena. Então você tem aqui esse foco estourado da luz, que seria do sol, provavelmente. Aí você tem aqui, ó, as sombras projetadas no contraste da luz. Provavelmente esse jogo vai ter uma, uma, vai ter um efeito ainda melhor com o Ray Tracing ligado, né? Pra quem gosta disso, já cansei de falar. Já cansei de falar, mas isso não me impede de repetir. Não é porque você tem Ray Tracing que o jogo vai ficar mais bonito. Ray Tracing não trabalha com pixels, com texturas. Ele trabalha com luz e reflexos. Então esse jogo aqui, provavelmente com Ray Tracing, é um jogo perfeito pra isso. E aí você tem essa espécie de, aqui tem uma torre meio, como é que eu vou dizer, meio arquitetura grega. Acho que tá mais pra uma arquitetura grega do que romana, né? Do que gótico. Tá mais pra um grego mesmo. E você tem aqui essas ruínas e isso daqui, eu olhando a princípio, a primeira imagem que me vem na cabeça é uma igreja destruída. Agora, isso aqui que eu não entendi muito bem. Será que são pessoas ou criaturas que estão aqui sentadas na porta? Será que esse símbolo aqui iluminado tem alguma coisa a ver com o fato de você poder atravessar, abrir essa passagem, esse portal, essa porta? Isso aqui é demais. Eu adoro isso. Eu adoro, adoro, adoro. Vou sempre repetir. As paradas que tem nos jogos, que trabalham bastante com luz e com cores, me chamam muita atenção. É uma escuridão, um breu danado, aí você tem esse foquinho de luz aqui, pintando parte do cenário, e uma fogueira pintando bastante o centro da cena. E aqui as pessoas em volta, ou criaturas em volta aqui. Curiosamente, elas estão paradas, o que pode ser a representação de... Como é que é o nome daqueles negócios? Espera aí que eu vou lembrar. Espantalhos, ou pessoas, criaturas petrificadas, ou simplesmente essa cena aqui é a famosa cena estilizada, em que algumas coisas na cena estão em movimento, enquanto outras estão paradas. Você vê que tem chuva, fogo e fumaça se movimentando ali. É, o cabelo aqui tá meio zoado, provavelmente isso aqui não é o produto final ainda. Ou se for estilizado dessa forma, né, às vezes é estilizado dessa forma aqui. Mas é um cenário bonito. Um cenário que me lembra tanto o Sekiro, quanto aquele outro, meu Deus do céu, do Playstation. Vocês sabem qual que eu tô falando. Vocês vão lembrar do jogo que eu tô falando, é como eu não tô lembrado agora. Mas é um jogo que se passa no Japão, feudal, muito interessante também. Olha que legal esse efeito de luz aqui. Ele vai flutuar, eu não sei exatamente que tipo de poder, se é um poder de auto-cura, né? Ah, peraí, porra. Que vacilo. Ele tá invocando a montaria dele. Olha aqui, ó. Como é que eu não vi isso? Isso daqui é o estribo. Ele tava invocando a montaria dele. Que viagem. É um cavalo com chifre, sei lá o que que é. E aliás, linda essa fotografia aqui, hein? Linda, 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 linda. Olha só. Que fotografia linda. Mais mapas, mais mapas pra serem explorados, castelos. Eu adoro essa névoa aqui, cobrindo a floresta. Se essa névoa tiver efeito na hora que você entrar na floresta, vai ser da hora. Nossa, cara. Se na hora que você entrar nessa parte aqui de baixo, se é que vai se ter acesso a ela. E essa névoa for presente, isso aqui vai ser lindo, lindo. Porque você vai mover seu corpo, vai mover as armas que você estiver usando, machados, espadas, ou seja lá o que for. E devido à névoa, vai ter todo um efeito de luz e de sombras que vai ser incrível. E já dá pra ver que as montanhas desse local estão seguindo esses tipos de pedra que parecem um pouco madeiras petrificadas. E tudo é muito quebrado, nada é muito certinho. Eu gosto disso. Um gigante muito, muito estilizado e da hora aqui, que lembra uma tartaruga né, um jabuti, sei lá, com seis patas. Que é uma, duas, três. E detalhe, pras madeiras aqui embaixo, um gigante de pedra, musga e madeira. E um sino enorme, preso. Olha, a galera que cria estes seres místicos e fantasiosos tem uma criatividade, uma imaginação. E quando é algo original é muito maneiro, é muito maneiro. Como aqui, aliás eu quero falar um pouquinho mais sobre essas criaturas, mas na próxima cena. Interessante o contraste. A lua, a árvore da vida representando parcialmente o sol. Você tem aqui um céu um pouco mais, entre aspas, realista, cheio de nuvens. Mais efeito de iluminação aqui, mais névoa ou fumaça, eu acho que é névoa. E você tem essa galerinha aqui andando em volta com tochas, dessa carruagem, que sabe-se lá o que tem dentro dela, mas deve ter algo muito importante, pelo menos pra eles, que estão protegendo a carruagem. E olha que interessante, quem é que empurra a carruagem? Primeiro, que são correntes fincadas nas costas desses seres. E olha aqui onde é que vem parar. Vem parar aqui ó, atravessa as costas desses seres, sai pelo buraco aqui, de onde seria o tórax, o abdômen e tudo. Esse tipo de estilo, dessa estética monstruosa aqui, a primeira que eu vi, ou a primeira que me vem à memória agora, é do Ataque ao Titãs. Esse tipo de estética aqui tem um propósito bem específico. Vocês podem reparar que os braços são desproporcionalmente grandes em relação ao corpo, e eles são bem finos, bem magros. Mesma coisa com as pernas, e aí eles fazem um caixote no lugar do corpo. Você pode ver que não tem cintura, não lembra em nada, não tem semelhança nenhuma com o corpo humano. E a cabeça vem pequenininha no meio. Isso aqui é justamente não só para dar um destaque aos seus olhos imediatamente, para que você perceba uma disformidade na criatura, como também para dar um ar de altura, de tamanho, de gigantismo. Quando você quer, para quem desenha ou já fez aula de desenho, quando você quer dar destaque ao corpo, seja um corpo musculoso ou um corpo gordo, você diminui a cabeça. E aqui o primeiro duelo a cavalo. Personagem principal, a espada dele, e aqui vindo o antagonista, que provavelmente está protegendo essa carruagem. E até eu estou curioso para saber o que tem dentro dessa carruagem. Mas é muito interessante o tipo de cenário que eles bolam, né? Um game normal colocaria tudo gramado aqui. Simples, põe um gramado. Eles fizeram questão de construir uma estrada com pedras, que não são nem um pouco agradáveis de andar por cima. Tudo bem, são pedras grandes, são pedras lisas, mas tem muito espaço entre as pedras. Deve ser ruim até para o cavalo. Ou uma pessoa andando, enfiar o pé aqui no meio e ficar preso, ou tropeçar e se machucar. Eu reparo muito esses detalhes. E pode ver que o terreno é todo irregular. Até o ângulo da câmera está interessante porque ele está meio inclinado. Ele não está respeitando, ele até causa um certo incômodo. Pode ver que ele está meio que te dando a sensação. Esse jogo, eu já percebi que parte da estética desse jogo é para gerar incômodo. Muito bom. Tanto o efeito sonoro, como ele vindo arrastando a espada na pedra, criando essa fagulha. E é uma mistura de cavalo com boi mesmo. Super interessante. Eu nunca vi isso, nunca vi isso. Deve ter, já devem ter feito isso em alguma outra história. Eu nunca vi, achei sensacional. Vamos lá, vou ter que passar frame a frame aqui. Porque esse jogo brinca demais com luzes, fagulhas, reflexos. Isso aqui eu adoro. Primeiro, ele estava vindo com a espada dele arrastando. Então, ele obviamente esquentou parte da lâmina. No momento que ele atinge, você já vê aqui um foco de luz representando não só o impacto, como o calor da lâmina. E aí, esses efeitos aqui, esses rastros de luzes são muito legais. Não no frame a frame, obviamente. Mas quando você solta ele... Na animação completa, fica foda. Mais uma vez, a escuridão, pra te causar incômodo. Pra você ficar, porra, não tô conseguindo ver as coisas. Com o contraste, com os foquinhos específicos de luz. Isso aqui, isso aqui foi provavelmente a cena desse trailer que eu mais gostei. Primeiro, o que vocês pensam quando vocês olham pra essa cena? Para, 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 para analisar o óbvio. O óbvio. Só analise o óbvio. Isso aqui, primeiro, esse tipo de escada não é a escada mais maneira de você subir. Existem várias escadarias. Tem escada caracol. Tem aquelas escadarias normais de, por exemplo, de museus. Como aquela escadaria do rock, por exemplo. Do filme do rock. Quando ele sobe aquela escadaria e chega no museu, lá no topo. Escada rolante. Enfim, existem vários tipos de escada. Essa escada é a pior que tem. Por várias razões. Primeiro, você não usa só a força da perna pra subir. Você precisa usar os braços. Segundo, é uma escada que exige muito mais força sua do que uma escada normal. E ela ainda te joga contra a gravidade. Terceiro, você precisa usar os braços porque senão você não sobe. Quarto, se você pisar em falso e não tiver a força e o equilíbrio e a agilidade necessária, você cai. Você despenca. E quinto, ela é a mais lenta de todas as escadas. É a que você sobe mais devagar. Então, você leva em conta todos esses fatores e ainda tem essa altura. Olha a altura disso aqui. É muito grande, muito alto. Então, isso significa que o tempo que você vai gastar subindo essa parada, primeiro, o tempo é enorme, o esforço é muito maior e você ainda está correndo o risco de morrer mais do que em qualquer outra escada normal. Até mesmo uma escadinha como essa é usada para alturas específicas ali, até um certo X de altura, certo metro, até uma certa metragem. Depois disso, eles não usam esse tipo de escada porque é inviável e é totalmente inseguro. E aí você olha lá para baixo e tem essa criatura aqui que lembra uma criatura anfíbia. Esse tipo de olhos aqui lembra uma criatura anfíbia ou pelo menos algo como um lagarto. Mas daí você tem essa papada aqui e esses tentáculos que imediatamente você pensa num polvo. E se você olhar para esse cenário, realmente é um cenário que, não sei porquê, talvez só para mim, talvez isso aqui não te lembre que outrora, num passado longínquo ou não tão distante assim, este local estiver submerso em águas de lago, de rio, talvez de um mar. Interessante. E aí você tem mais ruínas, você tem a cabeça dessa estátua aqui, que, diga-se de passagem, está com a parte superior do tronco quebrada, a cabeça veio para aqui, você ainda tem esta outra estátua. Olha a desproporcionalidade dos braços, bem maiores que um braço normal, esse antebraço aqui é bem comprido. Isso aqui, novamente, é para gerar incômodo, olha o tamanho da cabecinha, a mão é quase do tamanho da cabeça. Ah, detalhe, detalhe. Novamente um ângulo oblíquo, está vendo? Está inclinada essa câmera, é para gerar desconforto. Interessante. O que será essa criatura aqui, né? É um caldeirão vivo. É uma criatura que ela é um caldeirão. Olha, esse tipo de cenário me gera um desconforto. Primeiro, tem dois jogos imediatamente que eu lembro. Eu lembro, talvez você lembre de outros. Mas tem dois jogos que imediatamente eu lembro quando eu vejo cenários assim. O primeiro é o Diablo. Eu lembro de Diablo na hora com esse cipós e pedaços de pano rasgados e musgo e sujeira e parte do piso todo destruído e restos de ossos e de objetos e armaduras e parte também do cenário aqui, ó. Da coluna também, talvez por erosão, por tempo, por uma batalha e tal. E daí você tem essas grades no chão e essa luz meio esverdeada, sinistra. Esse é o primeiro jogo que eu lembro. O segundo jogo é aquele do Styx. Styx Masters of Shadows. Me lembra imediatamente também o Styx. Tem fases no Styx, que aliás é um ótimo jogo Stealth, eu recomendo. Tem fases no Styx que lembram bastante esse tipo de ambiente aqui. Masmorras, né? São masmorras. São masmorras, são locais que não é pra pessoas ficarem caminhando aqui. Não é pra pessoas ficarem se aventurando. São locais perigosos. Agora, detalhezinho. Vocês repararam que tem um caminhozinho aqui que lembra bem de longe, como se fosse um leito de um rio. E daí ele passa por baixo dessa grade aqui. Olha, a ambientação desse jogo é muito boa. E aqui várias caveiras. E esse bicho, cheio de braços, com uma coroa, o que indica talvez um rei caído, alguma coisa assim. Lembra uma espécie de um louva-a-deus ou sei lá o quê. Eu não sei como é que vocês conseguem jogar esse tipo de jogo, na moral. Eu não sei como vocês conseguem se divertir com esse tipo de game. Eu não consigo. E claro que vai ter esquema de batalha Dark Souls, né? Vamos pra porrada e o bicho não dá mole. Detalhezinho. Esse tipo de efeito de sangue que vocês vão ver aqui, que é meio assim, o sangue tem mais cara de tinta do que sangue. Isso é bem comum em universo samurai. Os japoneses adoram esse exagero de um sangue bem falso. É a estética deles isso. É muito bom esse tipo de castelo, assim, né? Eu adoro esse tipo de construção. E eu sinto muita, mas muita falta de um real-time strategy, onde você tem que construir, por exemplo, castelos, e você tem que ter a liberdade de fazer a sua base, e treinar os seus exércitos e tal. Porque nesses jogos de real-time strategy, quando você faz o castelo, o castelo geralmente é pouca coisa maior que o personagenzinho. A gente sabe, tem a questão da limitação da tecnologia. Mas assim, eu espero o dia que eu vou ver um desenvolvedor que consiga trazer a magnitude de um castelo, em que você veja pequenez de um personagem, perto de um portão dessa construção épica, de proporções, assim, incomparáveis com as construções modernas dos dias atuais. Você... Olha isso, cara. Olha isso. Olha a janelinha aqui. Esse personagem nessa janelinha, a cabecinha dele é estar aqui. Olha o resto tudo. Isso aqui é muito legal. Isso aqui ajuda a você... Ajuda a imersão. Ajuda a imersão. E daí você vê uma criatura vindo do céu, levantando essa poeira toda. E eu não sei como vocês conseguem jogar esse tipo de game. Agora, muito legal. Eles têm efeitos de poeira, de luz, de detritos, de destroços voando. Muito legal. Mas tem uma coisa que corta a imersão imediatamente. Você está vendo a poeira, os detritos, os destroços sendo levantados e tal. Quando você olha para o cenário, não mudou nada. É uma pena. Talvez, de maneira prática, seja difícil você causar a destruição no cenário para poder aumentar a imersão e tal. Talvez, de uma maneira prática, para os desenvolvedores, seja complicado isso. Mas eu acho que é uma pena. Porque seria muito legal se numa porrada dessa, ficasse um buraco ali. E aqui eu vou ter que dizer um negócio. Próxima cena aqui. O que esse cara faz levantando uma espada de luz. Olha isso. Isso é muito da hora. Eu fiquei... Não, e detalhe. Tem toda uma... Olha isso aqui. Tem toda uma construção. Aparece um... Como é que eu posso chamar isso aqui? Uma runa, talvez, iluminada. E daí você vem tipo um sabre de luz, que é um fogo gelado, uma luz, um raio, sei lá o que que é. Nossa, ficou muito da hora. Olha que massa isso aqui. Olha o tamanho desse túnel. É isso que eu adoro em jogo de fantasia. As proporções em quadros, em pinturas de fantasia, são absurdas de gigante. Olha o tamanho desse túnel. E aí você fica pensando, pra que um túnel tão grande? O que é que precisaria passar por aqui que esse túnel precisou ser criado desse tamanho? Mas vamos mais além. Quem é que subiu aqui pra pendurar esses guerreiros aqui? Ou será que eles foram jogados de cima do túnel? Mas ainda assim, não dá um efeito sensacional isso aqui? Isso aqui eu já me agradei. Eu não sei se ele invocou essa luz pra poder vir com a montaria e dar esse salto, o que seria fantástico, ou se aquele foco de luz já estava lá. Mas de qualquer forma, é uma cena incrível isso aqui, não é não? Incrível. Esse boialo, cavaloi, sei lá como é que eu chamo isso aqui, cavalo com boi. O legal é que são muitos movimentos. Já dá pra ver que são muitos movimentos e tem uma inspiração, novamente, evidente com o Sekiro e jogos de samurai, né? Olha isso que foda. Será que isso aqui significa que vocês, que pretendem jogar o Elder Ring, será que isso aqui significa que vocês vão poder construir vários tipos de raças pro personagem principal? E vocês vão poder ser um lobo, vocês vão poder ser humano, vocês vão poder ser um mago, um elfo, um sei lá o quê? Ou isso é um NPC? Ou isso é um antagonista? É um vilão? É um boss? Se for um boss, lamento por vocês, eu detesto lobisomem. Assim, amo lobisomem no sentido da lenda. Adoro histórias de lobisomem e tal. Mas eu, particularmente, enfrentar lobisomens... Eu tenho trauma. Acho que é porque eu vi filmes de lobisomens quando eu era pequeno, que me traumatizaram muito e... Engraçado. Peraí, eu vou ter que usar o frame a frame aqui. Ah, porque quando eu vi essa cena muito rápida, eu tava na dúvida se ele tava com um martelo ou se ele tava com um cubo na mão. Ele tá com um cubo e ele desfaz o cubo num bloco de energia e luz. E veja, quando ele desfaz num bloco de energia e luz, já aparece um campo de força aqui, um redemoinho de energia ali atrás dele. Ele tá invocando alguma coisa? Tá invocando ajudantes? Tá invocando outros players? Eu achei muito interessante. Inclusive, a arma desse player ou desse NPC ou desse minion, ou seja lá o que for, esta criatura de energia e luz que ele invocou, esse chicote... Peraí. Eu achei esse chicote da hora. Agora, isso aqui eu vou ter que chamar a atenção. Provavelmente, foi o dragão mais maneiro que eu vi num jogo até hoje. Não a composição do dragão, não tô falando da questão... Eu sei que o Dragon Age tem dragões incríveis, o Skyrim tem dragões incríveis, eu sei disso. Mas o que eu tô querendo falar especificamente que eu achei esse dragão mais maneiro que eu vi num jogo é esse fogo dele. Esse fogo dele vale a pena ver. Mais de uma vez. Olha que maneiro. Um raio que de repente acerta o dragão. Eu tô na dúvida se o dragão invocou esse raio ou se alguém ou se o personagem invoca esse raio pra tentar atingir o dragão. Mas imagine você lutar com um dragão desse. Vocês são malucos. Inclusive muito bem feita a própria pele e a movimentação do dragão. Muito, muito bem feita. Dragão muito bem... O design dele é muito bem desenhado. Gostei demais. Até a asa desse dragão lembra um pouco a asa de um pássaro. Eu gostei muito. E você luta com o cavalo. O cavaloi ou o boialo como quiser chamar. Você luta na montaria, cara. Isso que é o mais maneiro. Bom, tá evidente que a montaria vai ser usada com frequência. Tá vendo? Você tem aqui um personagem com cabelos vermelhos. Depois ele tá com cabelo azul. Aí você tem aquele lobisomem. Aí você tem o outro com cabelo branco. Eu não sei se são várias raças de personagens que vocês vão poder criar ou se são NPCs com quem vocês vão brigar. Isso aqui foi provavelmente uma das melhores finalizações que eu já vi no trailer. Olha, o Assassin's Creed Odyssey tem umas finalizações daora. O Assassin's Creed Valhalla também tem umas finalizações daora. Eu vi finalizações muito legais no Shadow of Mordor e no Shadow of War. Tem vários jogos com finalizações super interessantes. Mas essa aqui. Essa merece uma pausa e vamos curtir. Porque eu achei simplesmente sensacional. Puta que pariu, cara. Que foda essa finalização. E esse velho? E esse velho cheio de braço? vocês repararam isso aqui? Olha aqui. Ele puxa. Tem vários bracinhos dele aqui. A cabeça dele está aqui. Os bracinhos vindo das costas. Mas vocês repararam um detalhezinho? Tem braços nas costas. Tem braços em cima dos braços dele. Olha que interessante. Ele está usando os dois braços principais para puxar o machado gigante dele de ouro aqui. Que deve ter poder inclusive. tá vendo? Aqui está a cabecinha dele. Viu? Como eu falei que quando você quer fazer o corpo tem um destaque. Quando você quer fazer o corpo ser amedrontador, ser imponente, é só você diminuir o tamanho da cabeça. Mas repare que tem outro machado aqui e tem outras arminhas. E tem outros bracinhos pegando as outras arminhas. peraí, eu vou ter que voltar um pouquinho mais. O seu personagem está puxando a espada. Ele está pegando o machado grande. Olha essa outra mãozinha aqui pegando o outro machado. Muito legal. E aqui uma série uma série de boss que vocês vão enfrentar. Muito interessante esse aqui. Esse aqui me lembra até um boss de um Silent Hill da vida cheio de arame e sangue sinistríssimo. Olha que coisa incômoda. O dragão de novo. Agora isso aqui. Isso aqui é demais. A cabeça do cara é um cálice pegando fogo. Olha isso. Ah, desculpa. A cabeça não. A cabeça está aqui. É o chapéu dele. O elmo dele. É um cálice jorrando sei lá a magma. E olha o machado dele. Que machado estilizado. É uma massa sei lá o que é isso. Olha esse gigante brother. Olha esse gigante de pedra. Gárgulas à noite esses efeitos aqui fantasmagóricos. Esse castelo está muito bem desenhado. Muito bem desenhado. Existem construções nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Catedrais na Europa são inspiradas nisso aqui. E aqui muitas vezes costuma ter um relógio ou alguma coisa sagrada. olha o tamanho dessas janelas. Isso aqui é muito gótico. Muito gótico. Bom. E aí você lutando contra um inimigo um boss que é três. E os efeitos de luz nas armas. E você vê que usa magia também. Ele usa magia. isso daqui já é uma massa uma massa com magia um bastão é um meu Deus olha esse alce aqui cheio de galhadas e ele é de energia e correndo no no ar. Porra esse jogo vai ser incrível. Promete pelo menos pelo trailer. o que é essa senhorinha calminha com este guarda-costas bad ass olha o que eu falo de luzes e sombras que coisa maneira isso aqui parece ser uma mão unhas dedos Ah e aquilo ali é uma aranha é uma mão aranha aliás uma, duas, três quatro, cinco seis, sete oito, nove, dez onze acho que são doze onze ou doze dedos olha isso isso aqui deve ser o começo do jogo você está tipo o começo de Dark Souls será que essa armadura aqui é de um boss ou vocês vão poder evoluir e pegar uma armadura dessa aqui fodaça se pudesse ia ser maneiro porra ia ser muito maneiro ia ser muito maneiro olha essa asa olha essa asa não muito isso aqui é cinematográfico isso aqui é direção cinematográfica a cabeça do velho gritando Elden Ring está aí um jogo que promete promete muito para vocês que caraca peraí tem esse finalzinho aqui para vocês que adoram Dark Souls da vida um jogo difícil olha caraca meu peraí eu vou ter que ir no frame a frame aqui porque é muito rápido olha um dos braços desse filho da puta desse velho isso aqui provavelmente é quando ele já está quase morrendo ele faz uma transmutação e aí o braço dele vira essa essa porra dessa criatura aqui a cabeça de lobo meio dragão e você tem os bracinhos aqui parece que ele vai incorporando os guerreiros que ele destrói nele ele vai destruindo matando os guerreiros e vai incorporando partes dos guerreiros nele né interessante imagina você enfrentar uma porra dessa ele tem o braço principal dele segurando um machado gigante tem o bracinho secundário aliás são vários braços para poder segurar esse machado achei esse detalhe muito legal aí vem um bracinho segurando outro machado que já é puta gigante também e aí não bastasse isso o braço dele vira essa porra aqui dessa criatura cuspidora de fogo vocês são doidos mas que vai ser um jogo interessantíssimo vai e ó vai sair pra tudo Steam Xbox One X Xbox One S PS4 PS5 bom galera é isso vamos ver agora o trailer sem interrupções The Tarnished Will soon return Guided by grace Once lost The Golden Order is broken to its core Foul Tarnished In search of the Elden Ring Emboldened by the Flame of Ambition Someone must extinguish thy flame They will fight And they will die In an unending curse For how else is a champion Or a lord To be born Well A lowly tarnished Plain as a lord I command thee Now Grandish the Elden Ring Grandish the Elden Ring For all of us Bom pessoal é isso aí espero que vocês tenham achado a análise maneira eu não vou jogar porque eu não vou jogar porque me parece ser um jogo muito difícil e não é bem a pegada que eu gosto mas eu com certeza vou acompanhar o detonado dele eu tenho que dar comida pra Priscilinha agora que ela tá com fome aqui tadinha mas é isso um abração pra vocês se vocês quiserem análise de algum trailer específico podem sugerir nos comentários aí por favor que eu dou uma olhada pra ver se tem como fazer análise beleza por enquanto é isso um abração pra vocês Deus abençoe e até o próximo vídeo